Alô, alô, Escavanaltas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou trazer pra vocês um stand-up comedy. Isso sim, o Nanette da Hannah Gadsby. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações de vídeo. Vocês sabem que o YouTube é essa coisa complicada, senão ele não notifica vocês que meus vídeos estão saindo. Então é importante. E vai aqui no sininho pra ver os outros conteúdos. Eu falo sobre séries, sobre filmes, sobre livros, sobre o que me dá vontade. Então vai lá e confere o conteúdo. Pois é, eu não só produzo conteúdo do YouTube, mas eu gosto muito de consumir, assino vários canais. E eu estava assistindo YouTube essa semana e eu vi esse vídeo do Amigos do Fórum, o canal do Luigi. Eu acho que eu vou deixar aqui no izinho pra vocês conhecerem. Ele fala muito também sobre séries, filmes, de uma maneira bem diferente. Eu gosto de como ele fala sobre as coisas. E aí ele estava falando sobre esse stand-up comedy, né? E eu fui assistir. Estava de noite, não estava fazendo nada. Vou assistir. E, cara, realmente eu fui impactado. Eu vim falar sobre esse stand-up porque ele é, na verdade, uma grande porrada. Que eu acho que todo mundo tem que tomar essa porrada. É o stand-up dessa comediante australiana, né? Eu acho que ela não era muito conhecida. Agora está fazendo muito sucesso por conta desse stand-up dela que está sendo super elogiado. É um especial da Netflix. E aí ele acabou recebendo muita atenção dos diversos lados, justamente por conta do conteúdo dele ser diferente. A gente vai lidar um pouco com a história dela, né? Ela é uma mulher, ela é homossexual e ela tem aquela aparência mais andrógena, né? Ela corta o cabelo dela curto, usa ternos e blazers e tal. E ela vai falar um pouco sobre isso e sobre como é ter a aparência dela e viver no mundo, né? Como uma mulher lésbica e tal. Principalmente porque ela cresceu na Tasmânia, né? Que é a terra lá que dá nome ao monstro dos Looney Tunes. E até 1998, 97, a homossexualidade era proibida, né? Era crime nesse lugar. Então, ela vai falar um pouco sobre esse contexto, sobre essa realidade que ela cresceu. E na realidade, sei lá, a primeira 40 minutos, 50 minutos do stand-up, ele é um stand-up normal, né? Ela vai fazendo piadas com a própria figura dela, com os contextos, com preconceitos, uma infinidade de coisa. Ela até explica um pouco porque o nome do stand-up é Nanette, que é justamente construído em cima de uma mulher que ela conheceu num café, né? Sempre que ela entrava num café, ela gostava de imaginar quem ia atender ela e se era uma senhora idosa ou não. E esse nome, né? Ela veio na imagem, na cabeça dela, de uma senhora muito educada e de uma senhorinha bondosa, idosa. E quando a pessoa veio, era uma senhora idosa, só que era uma senhora super preconceituosa. E aí, essa experiência de discriminação que ela viveu fez ela pensar nesse stand-up, por isso ela batizou o stand-up de Nanette. Quando você pensaria num stand-up maravilhoso, né? Um stand-up que você acha espetacular, a ponto de você, sei lá, gravar um vídeo e falar sobre ele, você pensaria num stand-up que foi muito engraçado, que foi muito divertido. E por conta disso, obviamente, faria muito sucesso. Só que não é o caso aqui. Apesar dessa primeira metade do espetáculo, a Hannah ser um espetáculo tradicional de stand-up, ela começa lentamente através dos processos que ela constrói muito bem sobre criação de tensão, e ela fala muito sobre o ato de se fazer stand-up nesse espetáculo. ela vai começar a falar sobre questões sociais da própria realidade dela e do mundo atual. Sobre a questão de homofobia, de misoginia, de machismo. Ela vai colocando muito da experiência pessoal dela, e ela pega piadas que ela fez no início do espetáculo e traz no outro momento, e muda o contexto da piada e conta meio que como aconteceu a realidade das coisas. E no fim das contas, é uma pancada muito grande, né? A história, a vivência dela, e na realidade ela não fala só de si, mas de todas as pessoas que são diferentes de alguma forma, é muito pesada, é muito diferente, é muito cruel. O mundo, ele não é receptivo, ele não é um lugar, digamos, confortável pra quem é diferente de qualquer forma que seja. Então é isso que o espetáculo dela vai acabar fazendo ali no momento final. Então em vez de você terminar e você se sentir, ah, ri, diverti, estou descansado, você acabou de levar uma pedrada de um texto maravilhosamente escrito. Ela vai falar muito sobre arte, ela é formada em história da arte, ela traz isso pro espetáculo de uma maneira super pertinente. A minha intenção é muito mais que vocês assistam esse espetáculo, assistam esse stand-up, porque eu acho que até pra pessoas assim que não são muito desconstruídas, né, que não passaram... É uma lição importante, né? Você ouvir o mundo através de um olhar de uma pessoa tão diferente do que costuma ser o padrão da sociedade, ele acaba sendo um ensinamento muito grande. Eu falo muito aqui sobre diversidade, sobre como narrativas contadas por mulheres, por negros, por pessoas LGBT, são importantes, né, e precisam ganhar mais voz e mais espaço, porque a diferença ela só agrega, né? A gente aprende muito com a diferença, a gente cresce muito na diferença. E quando você dá vozes, você mostra um mundo muito mais plural, um mundo que na verdade ele é, né? O nosso mundo é um mundo muito plural. Então você dar vozes às pessoas de diferentes espaços, principalmente com as pessoas que costumeiramente não têm voz, ele acaba agregando muito nesse crescimento da gente como ser humano, né? Então, quando a gente lida com o diferente, a gente se torna mais tolerante, a gente passa a aceitar melhor as diferenças. Então por isso que eu acho que a tapa, a porrada que a gente leva ao ouvir o texto da Hannah, é tão importante, né? É uma mensagem que precisa ser difundida. Então, se você estiver aí à noite, vai aí no Netflix e assiste esse stand-up, porque ele é sensacional. Você vai rir durante algum tempo e talvez você chore durante outra parte. O que, no fim das contas, é uma maravilhosa experiência de entretenimento, né? Uma experiência que vai despertar múltiplas emoções em você. Eu acho que quando a gente busca se entreter, a gente tá sempre buscando alguma dessas formas de experiência, né? Seja nos assustar, seja nos emocionar, ou seja nos divertir. Você conseguir duas experiências dentro de um espaço só, eu acho que vale a pena. Então foi isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você assistiu já. E depois que você assistir, vem aqui e comenta o que você achou, se você achou que foi uma boa recomendação, se não foi. A gente se vê na próxima. E tchau!